Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislaine Paixão, bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10. Hoje eu trouxe, não vou dizer que era uma dica, mas hoje eu trouxe uma aula para vocês sobre o método color, tá? Então, eu trouxe color versão piano e color versão Ana Mária de Cervantes. Por que eu trouxe a mesma lição, versão piano, versão Ana Mária de Cervantes? Porque eu sei que muitos de vocês que me acompanham utilizam os métodos da Ana Mária de Cervantes, porém, outra parte do público que também me acompanha utiliza a versão piano. Então, se eu tivesse feito apenas uma lição, a versão piano, alguns ficariam tristes comigo. Ai, Prô, por que você não fez da Ana Mária de Cervantes? E vice-versa, se eu tivesse feito só da versão da Ana Mária de Cervantes, a outra metade ficaria triste comigo. Professora, faz, né, grava a lição. Versão piano do color. Então, eu juntei. Então, eu trouxe hoje uma aula com uma liçãozinha aí do color, com as duas versões, tá certo? Versão piano e versão Ana Mária de Cervantes. Qual tá certo, qual tá errado? Gente, o color, ele é um método de, né, pra iniciante, né, um método até um pouquinho antigo. Tem gente que nem usa mais, né, tem professor que não utiliza o color, utiliza outros métodos. Mas eu sei que ainda tem muitos que utilizam. Como eu tenho eles aqui, então resolvi trazer pra você ver a diferença, tá? Não estou comparando dizendo que um está certo e o outro está errado. Não, como eu mesma disse no início do vídeo, eu trouxe pra conseguir agradar tanto os que usam a versão piano, quanto os que usam a versão da Ana Mária de Cervantes do método color, tá certo? Então, se você está chegando hoje no meu canal através desse vídeo, compartilha ele com outras pessoas, com outros candidatos, outras aprendizes que também estão na mesma lição que você, que é essa lição que eu trouxe aqui hoje, tá? E se você ainda não é inscrito no meu canal, corre, se inscreve, aperta o sininho, fica por dentro das notificações. Não esquece de dar aquele joinha, tá? Através do seu joinha eu consigo saber se o conteúdo que eu abordo no meu canal está te ajudando ou não, tá? Então, não esquece também de deixar os comentários, porque pra mim é muito importante os comentários. Eu prometo que eu vou responder todos também, na medida do possível, tá certo? Então, vamos lá ver e comparar as lições do color, Ana Mária de Cervantes e versão piano. Essa é a lição 27 do color, versão pedaleira, né? Se eu não me engano, na capra escrito Pequena Pianista Virtuoso, né? O Pequeno Pianista Virtuoso, aí tem lá 40 estudos, né? 40 lições. Então, essa é a lição 27. Vamos fazer umas comparações. Então, a mão esquerda da lição 27 não sai disso aqui, ó. Ele fica alternando as notas. Sol, Ré, Si, Ré, Sol, Ré, Si, Ré, Lá, Ré, Fá, Ré, Sol, Ré, Si, Ré. E assim sucessivamente. É até interessante você fazer essa breve análise, pra você ver o que tá acontecendo aqui, né? Sol, Ré, Si, Ré, Sol, Ré, Si, Ré. Aí ele pega Fá sustenido com Lá, Ré, Fá sustenido, Dó, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, certo? E depois, na outro pentagrama. Mesma coisa. Fá sustenido, Ré, Lá, Ré. Ele não sai disso, certo? Vamos ver a outra parte da lição? Pra ver se tem alguma coisa de diferente. Não tem, tá vendo? A mão esquerda só fica nisso aqui. Fica alternando as notas, certo? Então você não precisa se preocupar com a mão esquerda, claro. A não ser o nome de notas, né? Você tem que se preocupar pra você não errar e não pegar o nome de notas errado. Outra coisa. Ele trabalha com clave de Sol na mão direita e clave de Fá na mão esquerda, tá vendo? Vai anotando aí, vai fazendo as suas anotações. Certo? Clave de Sol na direita e clave de Fá na esquerda, certo? Pois bem. Outra coisa que aparece, né? Os estacatos, né? Então tem um estacato aqui, né? Aqui também. Aqui. Aqui também. Aqui em cima. Vai anotando, tá? Atenção às pausas, certo? Então aqui é um tempo, dois tempos. E essa nota aqui é para um tempo de pausa. E o outro tempo da pausa vai ser para essa pausa aqui da mão esquerda. Certo? Vamos prestando atenção. Aqui, essa nota pra essa nota. Depois, os três tempos de pausa pra essas notinhas aqui da mão direita. Pois bem. Vamos ver o final da lição que tá acontecendo. Então, ó. Mais estacatos aqui, tá? A pausa aqui, cuidado. Mais estacatos até aqui. Os estacatos aqui também, certo? E aquela questão da pausa. Dois tempos. Aí o terceiro tempo vai ser para a mão direita, para a mão esquerda. E o quarto tempo vai ser para a pausa junto. Para a pausa, né? Para as duas pausas. Da mão direita e da mão esquerda, certo? Essa é a lição 27 do Collor, versão piano. Agora vamos para a versão da Ana Mária de Cervantes. A mesma lição é a lição 28. Tá? A lição 28. Claro que aqui tá adaptado para órgão eletrônico. Então, tem o sistema aqui da pedaleira, tá? Mas vamos ver o que acontece na mão esquerda. Então, ó. Não, primeiro, né? Duas claves de sol. Então, você tem que tomar cuidado, porque vai ser tocado na região mais aguda do piano. No caso, a mão esquerda, né? Vai acompanhar a direita. O que no outro Collor, não. É uma clave de sol na mão direita e uma clave de fá na mão esquerda. Então, já vimos uma mudança aí. Então, tem que prestar atenção, ok? Aqui, na questão da mão esquerda, por enquanto, tá igual. Sol, ré, si, ré. Sol, ré, si, ré. Lá, ré. Fá, ré. Sol, ré, si, ré. Certo? Vamos ver mais aqui para baixo. Tá vendo? Continua. Sol, ré, si, ré. Ele não alterna. Aqui já muda. Isso aqui não tem no outro Collor. Tá vendo? Pegar essas notinhas aqui. Si, com ré, dedo 1 e 3. Sol, si, com ré. E logo em seguida o que acontece? Ela muda a clave. Tá? Ela muda a clave. Então, tem que prestar atenção. Se você está estudando esse Collor da versão da Mari de Cervantes, passa uma caneta aí nessa lição, nessa clave de Fá, para te lembrar, né? Que mudou a clave, para você não se perder. Aí, clave de Sol, clave de Fá, ou seja, a mão esquerda vai descer para as partes graves do órgão. E olha o que aconteceu. Mudou a mão esquerda. Não está mais alternado. Está parado. Está vendo? Ela começa a trabalhar com acorde parado. Então, tem que prestar atenção. Outro detalhe para prestar atenção. Quantos tempos essa lição? Quatro tempos em cada compasso. Então, um, dois, três, quatro. Mas essa pausa aqui é só para a mão direita. À esquerda tem que aparecer o som. Cuidado aí os iniciantes, né? Quem está aprendendo Collor, para não dar pausa, né? Na mão esquerda, ok? Então, tem que se atentar a isso aí. Vamos ver aqui o outro sistema. Ainda continua, né? Trabalhando em acordes aqui na mão esquerda. Atenção àquela pausa, ó. Um, dois, três. Só o quarto tempo que vai ser pausa para ambas as mãos, tá? Porque no terceiro tempo, está a pausa da mínima, né? Só que tem som aqui na mão esquerda. Vamos ver a segunda parte da lição. Aí, ela volta para ficar alternada, está vendo? Ela voltou a alternar a mão esquerda novamente. Então, tem que ficar esperto aí. Tem que ficar ligeiro, tá? Ó, aqui nesse sistema ainda continua ainda, ó. Está alternando. Presta atenção nessas pausas aqui, para essas três notas. Presta atenção no acidente, dó sustenido. Vamos para o outro pentagrama. Aqui, ela já mudou de novo a mão esquerda. Olha só quanta mudança. Então, ela começou a alternar, depois pegou acordes, agora está pegando uma nota individual, né, ó. Então, tem que prestar atenção, tá? Essas duas notas para essa. Ó, aqui, mesma coisa. A pausa do quarto tempo está para a mão direita. A esquerda ainda tem que ter som, certo? E aqui, ó, ainda continua a mão esquerda, tá? Só aqui nesses dois últimos compassos que ela vai voltar a pegar duas notinhas na mão esquerda, certo? Pois bem, nós analisamos aí a mão esquerda da lição. Agora, vamos ver o que acontece na direita. Então, tem que prestar atenção nesses estacatos que aparecem aqui. Aqui, vamos ver onde mais. Aqui, ó, aqui também aparece. Aqui, lembrando que essa nota não é estacato, então cuidado. Aqui também. Vamos ver, ó, aqui só essa nota é estacato. Olha aqui. Tem que ir observando esses detalhes. Aqui é estacato. Ó, dó sustenido. Opa, acho que eu baixei demais. Isso. Atenção que aqui está ligado. Está vendo essas ligaduras? Ó, essa primeira nota não é estacato. O que é diferente dessas duas, ó. Já são estacato. Aí tem essas duas colcheias que estão ligadas, né? Não tem estacato. Aí essas duas semínimas têm estacato. Então, cuidado, tá? Muito cuidado. Dá para fazer uma respiração aqui no final dessa ligadura, tá? Então, tem que prestar atenção. E a pedaleira, professora? O que está acontecendo? Vamos ver. Vamos ver se fica muito diferente da mão esquerda, ó. Nota sol, nota sol. Está coincidindo com a pedaleira, certo? Então, aqui já está diferente, ó. Na mão esquerda ela tem a nota lá e na pedaleira tem a nota ré. Aqui sol, aqui sol. Deu certo. Vamos continuar. Nota sol. Aqui também, né, ó. Aqui você tem fá sustenido e lá na mão esquerda, perdão. E na pedaleira tem a nota ré. Então, já está diferente, ó. Fá e ré. Aqui na mão esquerda você tem si e ré. E na pedaleira você tem a nota sol. Depois tem sol na nota da mão esquerda. E na pedaleira tem a nota ré. Depois, sol na pedaleira, si e ré na mão esquerda. Nota sol na pedaleira e na mão esquerda ré e sol. Ré e lá na mão esquerda, nota ré na pedaleira. Ré e sol aqui em cima, sol aqui embaixo. Ré e lá, ré. Ré e lá, ré. Ré e lá, ré. Ré e sol, sol. Ré e fastenido e ré. Ré e sol na mão esquerda. Ré e lá na mão esquerda. Sol na pedaleira, ré na pedaleira. Ré e sol, nota sol. Ré e lá, nota ré. Ré e lá, nota lá na pedaleira. Ré e lá, nota ré na pedaleira. Sol e si, nota sol. Essa nota não tem na pedaleira. E nota sol e sol. Certo? Então, agora que nós já vimos, já analisamos aí a pedaleira e a mão esquerda. Então, nós vamos para a aula prática. Tá certo assim? Então, muito bem. Ó, tá vendo? Repara. Ah, não, eu não expliquei, né? Para você essa segunda parte. Disfarça. Vamos lá, então. Ó a nota da pedaleira. Ré e ré. E aqui na mão esquerda tá fá sustenido e lá. Fá sustenido, lá. Aí aqui dá certo. Nota sol. Aqui já muda, né? Nota si, sol. Nota ré. Ré, nota lá aqui em cima. Ré na pedaleira. Fá sustenido na mão esquerda. Tá vendo como muda? Então, tem que prestar atenção. Aqui. Cuidado, ó. Aqui nas pausas da pedaleira. Professora, por que que muda assim? Gente, não sei. Foi ela que escreveu o livro e não fui eu. Tá? Então, tem que prestar atenção, tá? Essa aqui é a versão da irmã da Mari de Cervantes. Olha, a pedaleira agora... A mão esquerda ficou parada, mas a pedaleira tá mexendo, ó. Sol, sol, si, si. Sol, sol, si, si. Lá, lá. Fá sustenido, fá sustenido. Sol, sol, si, si. É como se a melodia viesse para a pedaleira. É bom pra você treinar a pedaleira. Então, já aproveita aí, ó. Sol, sol, si, si. Sol, sol, si, si. Ré, ré, fá, fá, sol. Ok? Muito bem, então. Agora sim que a gente conseguiu visualizar a lição por completo. Vamos lá para a prática. Vamos lá para a prática. Vamos lá para a prática. Amém. 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 Beijinho, espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo Organistas Top 10.